E mostrar o caso de Pereira Barreto. A vigilância sanitária de Pereira Barreto fez um boletim de ocorrência contra um casal. O casal com Covid, positivado mesmo, foi sem máscara para uma lanchonete da cidade. E aí ainda estava com amigos na mesa. Bom, eles vão responder na justiça por desrespeitarem as medidas sanitárias. A gente sabe que existe um período de isolamento. Tem que ficar em casa, cumprindo a quarentena, porque pode passar a doença para outras pessoas. Principalmente nesse período de transmissão da Covid. Por isso que a vigilância sanitária fez até um boletim de ocorrência. Vou chamar o Jefferson Cabral, que tem mais informações sobre esse caso. Aí os detalhes para a gente. Jefferson, boa tarde para você. E aí, Nelessa. Boa tarde para ti. Boa tarde, Juscelito. Como o Juscelito mesmo falou, algumas pessoas a pandemia não existe, né? É o caso desse casal. A mulher testou positivo e o homem que teve contato com ela deveriam os dois estar em isolamento social, domiciliar, em casa, cumprindo quarentena. Mas não. Essa denúncia chegou à vigilância sanitária, que foi até o local, a esse barzinho, e flagrou os dois numa mesinha de bar, compartilhando essa mesa ainda com outras duas pessoas. Todos sem máscara, né? O problema é que o atestado emitido pela Prefeitura, eles deveriam respeitar mais dois dias de quarentena até essa segunda-feira. Mas eles não conseguiram esperar o final de semana acabar e conseguiram um atestado com uma médica, amiga deles, que liberou eles dois dias antes para ter contato com outras pessoas. Eles apresentaram esse atestado emitido pela amiga médica à vigilância sanitária, que foi conferir a veracidade desse atestado. E quando voltou para esse barzinho onde eles estavam, o casal já tinha ido embora. Eles vão responder judicialmente, a Polícia Civil vai investigar e o juiz vai estipular uma multa por desrespeito às medidas sanitárias. A gente já abordou esse assunto no Bom Dia Cidade. De novo aqui, Lucimar, falar comigo. Porque, Lucimar, as pessoas tiveram contato com esse casal, algumas não sabiam que eles estavam positivados, e o local também vai ter que ser limpo, né? Por causa da Covid-19 que eles estavam ali. Sim, além de todas as medidas administrativas e coercitivas que nós já tomamos referente ao caso, iremos também agora notificar, fazer uma solicitação ao proprietário do local para que ele também faça uma higienização em todo o local e nos apresente as imagens deste local para a gente averiguar e fazer todo um controle epidemiológico para ver os contatos que esse casal teve com quais são essas pessoas, porque as pessoas que foram contactadas no momento que estavam com eles não já têm conhecimento de quem são. Mas durante o tempo que eles estiveram lá, por todo o local que ele percorreu, que circulou durante o estabelecimento, para ver onde foram esses pontos, para que a gente consiga fazer um trabalho mais acentuado ainda. E você comentou comigo que o...